O Beta Start é um programa de aceleração de ideias baseado em colaboração e mentoring. Procuramos produtos únicos, ideias inovadoras e pessoas com vontade de fazer acontecer. Sim, porque o verdadeiro desafio do empreendedorismo é a implementação. Portanto, no Beta Start nós procuramos pessoas que queiram de facto implementar as suas ideias, que queiram estar num ambiente em que é possível que essa implementação seja feita mais facilmente e com um tempo mais reduzido, com pares e com apoio de mentores, com pessoas com experiência. O que é que isto quer dizer exatamente? Durante as quatro semanas do programa, no nosso espaço aqui no centro de Lisboa, no Marquês de Pombal, promovemos sessões de colaboração. Isto duas vezes por semana, as equipas juntam-se e em conjunto desenvolvem os seus conceitos e ajudam-se uns aos outros a ultrapassar as barreiras que vão encontrar. Por outro lado, temos mentores de áreas muito diferentes, desde pessoas mais de gestão e negócios e até técnicos e engenheiros, a virem aqui também todas as planas ajudar os empreendedores a desenvolverem os seus projetos, os seus modelos de negócio. No entanto, para além destes programas o dinheiro é sempre importante para arrancarmos, nós temos um Investor's Day, portanto um dia em que cada empreendedor tem acesso a um conjunto de investidores. para poder apoiar o arranque do seu negócio. As inscrições estão abertas? Visitem o nosso site www.bti.pt ou betastart.bti.pt Inscrevam-se! Inscrevam-se! Inscrevam-se!